Sempre investindo nessa área no Piauí e a loja está linda, como você verá. Noite de beleza, arte, criatividade e decoração. Apresentamos para vocês a nova Empório Casa Bela. Para você ter ideia de toda a dimensão da nova loja, praticamente nova, porque é o trabalho de cinco arquitetos e ao todo são doze espaços. A partir de agora, você acompanha com a gente o coquetel para esse momento de celebração. A produção é de Aide Ferreira. Olha, realmente é uma coisa que eu tenho acompanhado a Ivanária desde que ela abriu. Além dela ser minha cliente na casa dela, eu sempre aqui arrumo os eventos, a casa. E depois vim para a loja, desde que a loja, a primeira loja, a segunda, o projeto da loja aqui da Empório Casa Bela é meu. E agora, nesse evento, eu participei com a louçaria, com a vitrine, as três vitrines. Adorei as vitrines, viu? Essas daqui, por exemplo, show. Obrigada. E o evento, a produção do evento, né? E dei todo o suporte para a construção de toda essa marca. Fiquei muito contente dela trazer a Trussor, porque é uma marca de muito conceito no Brasil. É uma marca que ela usa. Ela, todas as vezes que eu decorei lá, sempre comprava, ia a São Paulo para comprar a Trussor para ambientar os quartos, o quarto de ósseo, o quarto dela. Então, era um sonho dela trazer a Trussor para o Piauí. E eu fico muito contente por ela, dela ter realizado este sonho e ter feito uma loja linda com o projeto da Lígia, que ficou fantástico. Então, ela está trazendo coisas legais, cristais, louças, tudo que você precisa, que você sabe. Se a gente quer arrumar uma mesa francesa, não tem como, né? Parabéns, vai. Copo, tudo. Lígia Veras assina dois espaços na nova Emporio Casa Bela. E eu quero saber dela como é assinar um dos espaços centrais como esse, né? É uma marca bem notável, Lígia. É, eu achei super interessante o que é que o pessoal da marca fala. Que isso daqui não é uma loja de cama, isso é uma boutique de cama e banho. Eu achei chiquérrimo. Porque você não vai chegar numa loja dessa procurando uma coisinha simples. É o melhor, é o mais fofo, é o mais, como é que eu digo, mais aconchegante, é o mais lindo. Então, eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho. As camas aqui é um luxo, né? Super bem montadas e preparadas já, né? Pode levá-la do jeito que está ali. Tudo está perfeito, né? Então, assim, é uma marca maravilhosa, super bem conceituada, né? E que só tem a agregar para a Emporio Casa Bela. E o outro espaço? Fala também um pouquinho dele para a gente. O meu outro espaço é uma sala de jantar que eu também estou apaixonada por ela. Que é uma mesa imensa que dá para uma varanda maravilhosa, para um sítio, para uma casa de praia ou sei lá, para qualquer lugar. Porque ela é fantástica. E você bota o clássico com o rusco e dá um efeito maravilhoso. Esse espaço belíssimo tem a assinatura do João e Gustavo Almeida. Casa, Emporio, com um novo estilo, mais glam, mais sofisticado. E, claro, tinha que contar com a presença deles. A gente quer saber do João como foi trabalhar essa produção desse ambiente. Foi muito bacana. Tem uma infinidade de artigos, assim, dentro da loja. Então, assim, teve muito recurso, muita coisa para a gente usar e fazer essa mescla, né? Essa coisa toda de juntar as coisas de uma forma harmônica e ficar um espaço bonito. Ficou muito chique. Adorei a sala, né? A mesa de jantar. Pois é, isso aqui é para todo mundo que entra aqui já imagina logo um jantar de gala, família reunida. Foi sofisticado, né? Sofisticadíssimo. Gustavo, como foi trabalhar esse espaço? Qual o material que ela tem, né? Já disponível na loja? Na verdade, foi um garimpo, né? Dentro da loja dela tem muita coisa. E, assim, a gente adora isso, sabe? Aquela coisa de buscar as coisas e transformar aquilo no melhor espaço possível. E a gente queria fazer uma coisa exatamente assim, chique, tá? Mas, ao mesmo tempo, assim, bem casual, bem diversificado e ficando fino. E acho que a gente conseguiu. Olha só, toda essa beleza da loja. Agora a gente vai falar com a Dona Natália, que conhece um pouco dessa história de trabalho da Ivanada, que está prestigiando esse novo momento. E a loja, linda de se ver, né, Dona Natália? Muito bonita. Uma loja rica, diversificada, que atende ao gosto de cada cliente, por mais exigente que seja. A senhora adora a decoração, né, a ambientação. A gente está adiante, por exemplo, aqui de uma mesa de jantar belíssima. Tudo aqui é muito bonito. Tudo aqui, você não sabe, você fica até em dúvida, o que é que eu vou escolher? Porque aqui está atendendo a todos os gostos. E são muitas peças sofisticadas, peças de arte, bem criativas, para todos os gostos. Acho que as peças são muitas, são diversificadas, decorativas, luxuosas. Vai do mais simples ao mais alto, requinte. Aqui, quem chega aqui, não sai sem comprar, porque aqui tem o que você quiser escolher. Você fica à vontade, o atendimento é perfeito. A Ivanada é esta mulher dinâmica, guerreira, amável, e sabe dar muita atenção aos seus clientes. Por isso mesmo que Minha Nora, que também é minha filha, está vencendo e vai continuar vencendo. Sucesso, porque ela não recua. Ela é uma mulher que avança no tempo. Ela avança até no desconhecido para conquistar as soluções para os problemas. E agora vamos falar um pouco mais da Trousseau, essa marca que encanta o mundo todo e que está presente no Brasil de uma forma hoje bem especial. São mais de 23 pontos exclusivos, espalhados principalmente na região sul e sudeste, onde tem um poder mais aquisitivo maior. Então, o Rodolfo vai falar um pouco para a gente dessa chegada agora ao Piauí, com um espaço bacana, não é? Queria que você falasse com a sua impressão do estado, da cidade e como é esse momento para vocês. É, então, a Trousseau iniciou uma expansão fora do eixo sul-sudeste há cerca de um ano, criando esses espaços, como vocês estão vendo aqui, em cidades onde ela não tem a loja própria. Então, a gente hoje já está com 24 espaços como esse e falando especificamente daqui, fiquei muito surpreso. Realmente o espaço está lindo. Acho que escolhemos o parceiro certo aqui em Teresina. Cama em especial, né? Mas também tem banho e outros artigos. É, a Trousseau, ela deixou de ser uma empresa meramente de câmeras e banho, ampliando muito mix de produto. Então, hoje aqui vocês estão concentrados mais em câmeras e banho, mas logo mais a gente vai abrir uma expansão aqui na loja para a linha de Petit, que é de bebês. E depois, futuramente, para a Homeware e outras coisas de casa, que a gente está ampliando a linha também. Esse é um dos espaços principais da Emporio Casa Bela, cada vez mais sofisticada. Pouco mais de dois anos, em breve três anos. A Ivanária vai falar um pouco para a gente dessa nova fase e com essa parceria super feliz. Esse é um dos espaços principais, né, Ivanária? Ah, Ivanida, eu estou muito realizada. Isso é um sonho meu já de muitos anos. Eu sou fã número um da Trousseau. É peças maravilhosas. Então, a gente também tem que trazer e tem que pensar nos nossos clientes. Nós temos que pensar no nosso Piauí. Eu acho que o nosso Piauí merece e mereceu estar de parabéns em receber essa grande marca, que é conhecida no mundo todo. E é uma marca, uma exclusividade própria da Emporio Casa Bela. E aqui a gente está inaugurando esse espaço. Outros espaços também foram inaugurados, os showrooms da Emporio Casa Bela. Mas o que o mais marcante hoje se encontra é a Trousseau na nossa loja. Só lembrando, o Caimporio Casa Bela fica na zona leste de Teresina, numa avenida badalada, bem localizada. O estacionamento aqui é muito legal. Enfim, eu queria que você falasse da localização e dos horários de funcionamento da loja. Verdade. Aqui a localização é muito boa, fica aqui no Joque. Nós temos um espaço muito bom de estacionamento. Então, aqui, é aqui na avenida Tomás Tájaro, número 1081. E nós aguardamos você para conhecer o nosso novo espaço da Emporio Casa Bela e a nossa Trousseau, aqui do nosso Piauí. Este é o espaço da arquiteta Camila Oliveira. E a Ivanária vai falar um pouco para a gente e apresentar esse ambiente, que está um charme. Belíssimo, uma parceria nova também da loja, não é? É verdade. E por sinal, a Camila, para mim, é uma pessoa querida. Ele é uma das arquitetas que está crescendo agora no mercado, mas por ser uma menina, mas ela tem uma grande inteligência e essa garota, ela vai longe. E eu quero parabenizar e agradecer a Camila por fazer parte desse nosso sucesso. Este é o espaço do Osmi Pierotti. A Ivanária vai falar um pouco para a gente da apresentação de tudo isso. O Osmi, como sempre, arrasando. Este é um dos espaços dele. Ah, ele é demais. O Osmi, eu parabenizo, eu tiro o meu chapéu para um grande empreendedor, um grande arquiteto, um grande amigo, uma pessoa espetacular que todos nós gostamos, é o Osmi. É uma pessoa já do meu coração. E eu parabenizo demais pela capacidade, pela inteligência, pelo pouco tempo que ele esteve, que ele criou esses dois espaços da Emporio Casabella. Meu amigo, muito obrigada pelo apoio e que Deus lhe abençoe, que você continue essa pessoa maravilhosa. A Aide Ferreira sempre caprichando nos detalhes. Esse é um espaço especial para quem quer dar um presente bacana, dicas legais para quem quer também montar um espaço em casa, no apartamento, um jantar íntimo, enfim, festejar com qualidade com essas peças. Ah, verdade. Isso aqui é um espaço que ela arrasa em todos os espaços que ela já sempre vem fazendo. E ela é uma... ela é muito bacana na parte de decoração. E ela criou esse espaço aconchegante, é um espaço de mesa, de peças que a gente precisa na nossa casa, né? São peças de utilidade, são peças que a gente tem que ter na nossa residência. E agora, agradecimento especial para os parceiros, né, Ivanária, que fizeram toda essa ambientação, que transformaram toda a loja. Ah, eu quero que agradecer de coração aqui os grandes arquitetos, né? O Gustavo Almeida, o João, Lígia Veras, Camila Oliveira, Aide Ferreira, né? Ronaldo Veras, Ronaldo Veras, que ele fez parte de outro, mas já passou por nossa loja. Então, e de coração também o meu grande amigo, o Osmi. Parabéns, meus amigos, que Deus abençoe cada um de vocês e eu agradeço de coração. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.